Agora sim, agora sim. Vamos começar então, Ana, essa é a minha primeira do ano, viu? É, eu ia falar isso, Tiago. Começamos 2020, primeiro workshop do ano, com o Tiago aqui pra gente falar de planejamento de metas para empresas. Nada melhor do que começar janeiro, né Tiago? Se as metas já estão todas definidas... Já deveria estar definida, a gente vai falar sobre isso, né? Porque o ano começou, já passaram-se aí alguns dias, dia 14, né? Não é isso? E se você ainda não tem as suas metas bem definidas, é melhor ficar ligado. Agora, não basta só definir meta, né Ana? Tem que executar, né? Tem que executar, esse é o próximo passo. Mas é sobre isso e muitas outras coisas que você vai bater um papo com a gente aqui nos próximos três dias, quando a gente vai falar sobre os aspectos mais importantes para que você não seja apenas um planejador e se torne realmente um executor e transforme os seus objetivos em realidade. Fica ligado. Tiago, eu já ouvi um cara que eu estava vendo nas redes sociais falando assim o planejamento, ele é 50% para o negócio ser bem sucedido, mas planejamento sem execução é a mesma coisa que zero. Sim, exatamente. Então, assim, um bom planejamento vai garantir que você saiba para onde você está indo, mas você tem que aliar isso com a execução, senão você não atinge aqueles resultados. Justamente, é 50%, mas se você nem planeja, você está nem esses 50% que você fez. Então, é aí que muitas pessoas pecam, né? Em não planejar ou em planejar da forma não tão adequada. São esses cuidados que a gente vai tratar aqui. Então, é isso. Então, vamos começar. Vamos começar? Primeiro, por que disso? Olha só, fontes do G1, indicadores e metas contribuem para o desenvolvimento e crescimento das empresas. E também, no mesmo G1, definir processos com regras e metas é essencial para pequenas empresas. Por que isso é importante? Por que planejar as metas? Por que planejar a estratégia da empresa? Afinal de contas, metas têm que estar relacionadas com a estratégia. Por que isso é importante? Porque quem não planeja, não consegue direcionar uma expectativa do que vai alcançar. E se a gente não tem essa expectativa clara, é muito difícil a gente nortear as ações da nossa equipe, dos nossos colaboradores, a ação da nossa empresa. Então, uma empresa que não planeja as suas atividades, ela se torna refém do que acontece no dia a dia e muitas vezes isso pode não ser bom. Algumas vezes pode, sei lá, dar um estalo e acontecer uma coisa maravilhosa dentro da empresa, sem planejamento. Mas a maior parte das vezes, o que a gente percebe, é que uma empresa sem planejamento não consegue ter noção dos seus objetivos, não consegue ter noção do que é bom nos seus números, não consegue gerenciar as suas atividades e na consequência disso, gerenciar os seus resultados. Então, uma empresa que não consegue direcionar o que tem que fazer, ela perde já, no começo do jogo, já começa a perder as suas expectativas de alcançar o resultado. Por isso, isso é muito importante. O que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai falar sobre o funcionamento de um planejamento estratégico, vai falar sobre os principais aspectos relacionados ao planejamento, algumas metodologias, como definir metas e a filosofia SMART de definição de metas. E para falar sobre esses assuntos aqui, a gente levantou uma enquete pelo Instagram essa semana para que as pessoas colocassem as suas principais dúvidas relacionadas a esse workshop de planejamento de metas. A gente selecionou sete principais dúvidas, isso não quer dizer que a sua, que está assistindo aí agora nos nossos canais, não possa ser respondida, ok? Fica ligado aí que a sua dúvida também pode ser respondida. A Ana está com o celular aqui justamente para fazer esse meio de campo e fazer essa interação com você, nosso aluno. Então, se você tem alguma dúvida sobre metas, sobre planejamento, sobre estratégia, a hora é agora, beleza? Mas a gente separou algumas dúvidas aqui para a gente poder nortear o nosso bate-papo em cima de alunos que já apontaram para a gente ao longo dessa semana. Legal? Vamos nessa, Ana? Vamos lá. Opa, para cá. Então, vamos para a primeira pergunta do Vitor da Bahia. O que é preciso saber ao construir o planejamento estratégico? Vitor, planejamento estratégico. O que é preciso saber para construir um planejamento estratégico? Então, você tem que pensar, primeiro, o que é planejamento estratégico? Eu vou planejar a minha estratégia no mais alto grau dentro de uma empresa, ok? Começa sempre por aí. A gente sempre tem que começar pela visão mais estratégica. Na medida que a gente vai avançando no sistema de gestão, no sistema de mensuração de resultados, a gente vai desdobrando a estratégia em outras ações ou em metas primárias, secundárias, terciárias e por aí vai. O que é preciso saber para definir ou para construir um planejamento estratégico? Você precisa de pensar a sua estratégia, beleza? Os objetivos que você quer alcançar, quais são os resultados que você quer buscar, quem você quer impactar. Enfim, a visão mais estratégica do teu negócio e o que é necessário para fazer isso acontecer. Então, planejar a estratégia é pensar, pô, aonde eu quero chegar e quais são os recursos chaves para fazer isso funcionar. Inclusive, tem uma metodologia chamada OKR, que é de Objective and Key Results. O OKR é uma metodologia disseminada pelo Google, que faz com que as pessoas tenham uma noção clara dos seus objetivos e dos resultados chaves do seu trabalho. Então, para que você possa, respondendo a pergunta do Vitor, o que é preciso saber para construir um planejamento estratégico, é preciso saber para onde você quer ir e quais são os recursos necessários para alcançar isso. recursos são mão de obra, método, máquina, material, insumo, o ambiente, a infraestrutura. Então, precisa de saber isso para você começar a construção de um planejamento estratégico, beleza, Vitor? É isso, acho que está bem respondido. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Thais Figueiredo, de Pernambuco. Quanto tempo leva para a construção de um planejamento estratégico? E em quanto tempo ele deve durar? Legal, vamos por partes, então. Quanto tempo leva para a construção de um planejamento estratégico? Isso é interessante porque, algumas vezes, as empresas desenvolvem uma sistemática, uma metodologia para construir o seu planejamento estratégico com reuniões que, muitas vezes, demoram três, quatro meses. E o que acontece com isso? A diferença entre o início da construção e a finalização da construção já passou tanto tempo que as ações, as conclusões, as análises, elas se tornam obsoletas. A gente vive num mundo extremamente dinâmico. E há anos atrás, um planejamento estratégico de uma empresa era algo que tinha uma visão de 5, 10, 15 anos. Super assim, né? Visão de longo prazo. O que começou a acontecer num mundo tão volátil como esse que a gente está vivendo é que as empresas começaram a perceber que nada adiantava desenvolver um planejamento estratégico de muito longo prazo se a realidade mudava no curto prazo. Então, quanto tempo leva pra construir é relativo e o que eu te recomendo é bastante agilidade nesse processo de construção. Depende, é claro, do grau de maturidade da empresa, depende do grau de clareza no propósito, nas informações, no mercado. Mas é importante ter muita agilidade. Se eu pudesse objetivar essa resposta e tivesse que dar um número único, eu colocaria aí, vai, 15 dias pra montar um planejamento estratégico envolvendo as pessoas certas, de forma direta e focada em montar um primeiro produto, ok? É o que a gente chama de produto mínimo viável, porque é muito importante, a agilidade é fundamental nesse momento. E depois, naturalmente, esse processo vai sendo revisitado e as mudanças vão acontecendo. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. A estratégia, ela tem que ser atualizada constantemente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quanto tempo? Colocaria aí, 15 dias, mas pode demorar um mês, pode demorar uma semana, pode demorar um dia. O importante é não demorar, ok? E quanto tempo ele deve durar? A questão da periodicidade também é outro aspecto muito importante. Aqui na Voito, a gente já fez planejamentos estratégicos anuais. A gente já fez planejamentos estratégicos semestrais. E hoje a gente faz o planejamento estratégico trimestral. Por que isso? Porque a gente vive num mundo que traz respostas constantes o tempo todo. E o grande segredo da competitividade do mundo moderno é a gente ter velocidade de reação às nossas respostas. Então, por mais que eu monte um planejamento estratégico com a visão anual, se acontecem situações ao longo do ano, se eu tenho uma visão mais curta, eu consigo ter mais agilidade e velocidade para me adaptar a um novo cenário. Então, quanto tempo ele deve durar? Eu recomendaria aí seis meses. Um planejamento estratégico com um horizonte semestral é bem pertinente e bem adequado, de forma geral, legal? Embora muitas empresas, dependendo do ramo, elas fazem um intervalo de tempo ainda menor. Aí você me fala, ah, Tiago, você está falando então que não é importante fazer planejamento estratégico de cinco anos? Não, muito pelo contrário. É muito importante ter sua visão de longo prazo. Mas é mais importante do que uma visão de longo prazo é você ter microvisões de curto e médio prazo, porque é a soma desses pequenos passos que vai fazer você chegar num passo maior. E é muito importante a gente ter essa velocidade de adaptação e agilidade. Legal, Thaís? Então, essa é a minha resposta a respeito de quanto tempo demora para poder construir e quanto tempo ele deve durar. Beleza? Qualquer dúvida, você chama aí. Vamos para a próxima, porque o tempo é curto e são sete perguntas, né? Então, a próxima é do Rodrigo Moreira. Ele pergunta, quem deve participar da construção da estratégia em minha organização? Rodrigo, durante o processo de planejamento estratégico, todas as pessoas que são formadores de opinião e que têm contribuição com o processo da empresa devem participar. O ideal, o estado da arte, seria o envolvimento de todas as pessoas, para a gente criar um ambiente participativo, criar um engajamento em todas as partes que estão envolvidas. Isso é muito importante para transformar uma estratégia em realidade. Então, no processo de construção, a gente tem que envolver o máximo de pessoas possível, desde que não comprometa as atividades fim da empresa e também não comprometa o bom andamento das discussões do planejamento estratégico. Muitas vezes, não adianta, dependendo do nível de responsabilidade, do nível de amadurecimento profissional, muitas vezes não dá para envolver todo mundo. Senão, fica um debate, vira uma plenária. A gente tem que fazer uma reunião que, realmente, as pessoas chaves, elas estão envolvidas porque elas se tornam disseminadoras da estratégia depois de implementada. Então, respondendo quem deve participar da construção, são todas as pessoas que são responsáveis por processos que agregam valor e formadores de opinião, porque a estratégia não vale nada se ela não for muito bem disseminada e você vai precisar dessas pessoas para fazer isso transformar em realidade. Legal? Vamos para a próxima. A próxima é da Ana Lívia, de Alagoas. O BSC pode ser considerado uma metodologia ultrapassada? Quais você conhece e recomenda? Beleza. O BSC é o conhecido Balanced Scorecard. O que isso quer dizer? Isso é uma metodologia desenvolvida por Kaplan e Norton e ajuda a gente a refletir a empresa sobre alguns aspectos principais. Beleza? Então, ultrapassado? Não. Talvez existem metodologias de planejamento estratégico mais atualizadas, modernas, contemporâneas ou até mesmo gourmetizadas, porque hoje a gente percebe que cada tipo de empresa cria a sua cultura e acaba criando a sua ferramenta com o seu nome e muitas vezes isso ganha popularidade muito grande em função da popularidade da empresa. O BSC é uma clássica metodologia que procura induzir ou direcionar a nossa análise, quando a gente vai pensar sobre o planejamento estratégico, sobre alguns aspectos que fazem todo sentido inclusive hoje. Um aspecto, por exemplo, o aspecto financeiro. Ou seja, qualquer tipo de business vai ter um resultado financeiro por trás. Então, eu tenho que pensar na hora que eu vou falar a minha estratégia, quais resultados financeiros eu vou gerar. Outra coisa muito importante que o BSC traz é os processos internos. Então, quando eu vou pensar na minha estratégia, como estão estruturados os meus processos internos? Como eu posso fazer da minha estratégia um momento de direcionar a estruturação de novos processos internos? O outro dentro do BSC é aprendizado e conhecimento, que também é algo muito importante para as empresas. Afinal de contas, no momento que nós estamos inseridos, a gente percebe que o conhecimento das pessoas que fazem parte de uma empresa é um grande ativo e um enorme diferencial. E por último, e não menos importante, o BSC traz a perspectiva de clientes. Quem paga a conta? Ou seja, eu vou definir minha estratégia, o que eu posso fazer para atender aos meus clientes? Então, o BSC trabalha esses quatro pilares fundamentais, aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e a parte financeira, para você pensar a sua estratégia. Então, eu não posso falar que está ultrapassado, existe aí o GPD, que é o Gerenciamento pelas Diretrizes, que vai definir as diretrizes, vai desdobrar essas diretrizes para todas as áreas, existe o OKR, enfim, várias delas. O que a gente deve ter no momento de aplicar qualquer uma dessas filosofias, dessas metodologias, dessas ferramentas, é muito discernimento e bom senso para pensar o que faz mais sentido para a gente e aproveitar o máximo desse aprendizado construído na construção do nosso negócio. Legal? Próxima. Próxima, a Vanessa perguntou. Quando é o melhor momento para criar o planejamento estratégico da empresa? Vanessa, o primeiro melhor momento para criar o planejamento de uma empresa foi há cinco anos atrás. Legal? O segundo melhor momento é agora. Uma empresa que não tem estratégia, que não tem um planejamento, ela está sem norte, sem rumo. Então, o melhor momento para criar um planejamento estratégico é hoje, é agora, é não deixar para amanhã. Independente da época do ano. A gente vive nos ciclos anuais e a gente tem lá, né? Dezembro, o pessoal já começa a planejar o ano seguinte e muitas vezes o planejamento empresarial acompanha esse calendário, né? Esse nosso clássico calendário. Então, um bom momento também é lá, dezembro, novembro, começar a pensar nas metas do próximo ano, na estratégia do próximo ano. Esse é um ótimo momento. Mas se você não fez lá atrás, cara, o melhor momento é hoje. Porque caminhar sem isso é uma loucura. Inclusive, Ana, eu já prestei consultoria em diversas empresas, em diversos tipos de processos. E não tem como prestar uma consultoria se não tiver uma estratégia muito bem montada. Um consultor, de forma geral, ele começa, por mais que algumas dores aconteçam na base, começa a entender na estratégia do negócio. Porque muitas vezes as dores da ponta, elas têm total relação com problemas na cabeça. Então, esse é um ponto muito importante. O melhor momento é agora. É isso. A gente tem uma dúvida também. Opa, vou voltar. Do Caio Bruno, ele perguntou assim, qual o segredo para realizar os melhores desdobramentos de metas numa empresa, por exemplo, de 100 colaboradores? Ô Caio, o segredo é você desdobrar dentro da diretriz principal, que não devem ser mais que 5, ok? Não devem ter mais. Uma empresa não deve. É uma recomendação, não é uma regra, não é lei, não tem ninguém que vai ser preso por isso. Mas uma boa prática é que uma empresa não tenha mais nem menos do que 5 objetivos estratégicos principais. A melhor forma de você desdobrar é procurar entender quais variáveis elas têm influência no resultado de um objetivo principal. Por exemplo, eu trabalhei na ferrovia. A gente na ferrovia tinha uma meta estratégica de volume de transporte, legal? Essa era uma meta máxima da nossa estratégia. Essa meta de estratégia de volume, ela é desdobrada em diversas áreas. Como assim? Pô, para eu alcançar minha performance de volume, eu tenho que ter um indicador de produtividade de pátio, que era para equipe de pátios e terminais. Eu tenho que ter um indicador de confiabilidade de manutenção, que é para minha equipe de manutenção. Eu tenho que ter um indicador de mão de obra disponível para transportar a mercadoria, que é do Recursos Humanos. Então, quando a gente pensa numa diretriz, a gente tem que pensar, pô, dentro das minhas áreas da empresa, como que essa área influencia, qual variável que contribui para o meu resultado principal. E assim, e essa é a melhor forma da gente desdobrar a estratégia, porque a gente fica seguro que uma vez que os resultados secundários são alcançados, o resultado primário e primordial também vai ser. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Legal, Caio? Caio, né? Caio. Bacana. Qualquer dúvida, chama aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. O Antônio Castelo perguntou, minha empresa é recente e não possui muito histórico. Como faço para determinar uma meta nesse caso? Legal, Antônio. Empresa que não tem histórico também é um problema muito comum. Muitas vezes porque é recente, muitas vezes e a maior parte das vezes porque não tem controle de dados, indicadores e resultados. Então, se você não tiver esse controle e a sua empresa já tem uma determinada história, o que eu te recomendo é faça um levantamento do passado. Então, se aconteceu e não tem, busca lá, busca registrar, busca nos arquivos, as informações e tenha esse, e construa esse histórico. É muito comum esse tipo de necessidade. Mas vamos lá. No caso do Antônio aqui, a empresa dele é recente e ele não tem o histórico de performance de meta. Como é que ele vai buscar definir a sua meta ou a sua estratégia nesse momento? Nesse momento da empresa recente, a gente tem que buscar fontes de consultas externas. O que é isso? São balanços de empresas que têm seu capital aberto, são pesquisas divulgadas em sites confiáveis na internet, são benchmarks que a gente pode fazer, que são comparações estratégicas com outras empresas do segmento, com empresas de segmentos semelhantes ou até mesmo de segmentos diferentes. É interessante a gente buscar no mercado esse tipo de informação e é muito possível porque, principalmente hoje, a gente vive na era da informação aberta, o que faz com que a gente tenha muita facilidade e tudo na palma da mão. Então é muito mais fácil de ter acesso a essas informações. Mas se ainda assim você tiver dificuldade, cara, defina com base no teu cliente. Escuta do teu cliente o que é satisfatório para ele, o que agrega valor para ele. Porque se você definir uma meta que tenha relação com as expectativas do teu cliente, batendo a meta, você alcança talvez o que seja mais importante para uma empresa alcançar, que é a satisfação dos seus clientes. Legal? Temos mais uma dúvida aqui ao vivo. O Bernardo Monteiro perguntou no nosso chat. Como a empresa pode alinhar indicadores operacionais e táticos já elaborados e praticados nas áreas como planejamento estratégico elaborado em separado? Como alinhar? Na verdade, assim, é dar um passo atrás para dar dois passos para frente depois. Algumas vezes não tem como ser diferente. Então, é importante envolver a alta administração da empresa, envolver a média gestão, repassar a todos uma incongruência, porque não faz sentido algum ter uma estratégia direcionando para um lado e uma operação direcionando para o outro. Esse é um problema gravíssimo. Então, não tem como resolver, fechar esse quebra-cabeça. Você tem que realmente envolver as partes tomadoras de decisão, mostrar essa inconsistência e reajustar os indicadores operacionais. Então, é bem por aí, não tem milagre, não tem uma pílula que toma e fala assim, agora vai dar certo. Não, não tem jeito mesmo. E muitas vezes isso acontece. A gente tem uma operação com algumas rotinas, que muitas vezes elas são feitas porque são feitas há muitos anos e perdem até o sentido, e a estratégia da empresa atualizada e direcionando para outro caminho. Então, é muito importante definir a estratégia e disseminar, porque a estratégia só vai ser alcançada se as metas de rotina estiverem bem desenhadas e direcionando para que a estratégia seja atendida. A estratégia é alcançada na rotina. E é aí que as pessoas não percebem. O planejamento estratégico, ele só mostra a visão. De nada adianta, não vai chegar a lugar nenhum se não houver desdobramento nas partes que de fato fazem acontecer, que estão na rotina, no dia a dia das empresas. Então, esse é um cuidado. Quem foi que perguntou? Deixa eu só ver... Eu lembro que era Monteiro. Bernardo Monteiro. Esse é um cuidado, Bernardo, que você vai ter que ter nesse momento, de envolver as pessoas chaves e mostrar esse problema para que ele seja resolvido. Beleza? Podemos passar? Vamos para a próxima. Ana Lúcia, minha empresa sempre define metas que não são atingidas. O problema está na definição da meta? Ih, Ana Lúcia, muito complicado de responder isso com apenas essas informações. Vamos lá. Uma meta, ela tem três características básicas. Vamos lá. Ela tem que ser alcançável, ou seja, possível de ser alcançada. Ela tem que ser mensurável e tem que ser factível. Então, não adianta a gente... E desafiadora, né? E desafiadora, justamente. E desafiadora também. Desafiadora, factível e mensurável. Exatamente essas três. Ela tem que desafiar e estimular a galera. Ela tem que ser alcançável e tem que ser mensurável. Eu tenho que saber como medir. Então, se uma empresa define metas que não são atingidas, a gente tem que procurar entender se o problema está na definição da meta ou se o problema está na operacionalização do dia a dia para alcançar um determinado resultado. Porque muitas vezes pode acontecer um problema ou outro, ou até mesmo os dois. Então, tem que avaliar um pouco mais a fundo para a gente ter noção clara do que está acontecendo na sua empresa. Mas, um cuidado que toda meta tem que ter é essa visão da possibilidade de ser tangível. Porque uma meta nada mais é do que um estímulo, um direcionador de onde a gente quer chegar. E se a gente tem esse objetivo de ser um estímulo e um direcionador e a gente nunca alcança, o tiro sai pela culatra. Deixa de cumprir com o seu propósito de meta. Então, muito cuidado com metas que não são alcançáveis, que não são atingíveis. Porque elas perdem o seu propósito principal, que é de estimular as pessoas. Temos mais duas perguntas e temos mais quatro minutos antes de finalizar a nossa live. Então, vamos lá. O Leonardo Sanches, ele perguntou, gostaria de saber como definir se realmente o indicador é útil. As pessoas têm essa dúvida na hora de definir. É, o indicador útil é um indicador que tem influência no resultado do processo. Vamos lembrar que o próprio nome já diz, indicador. Ele vai indicar se alguma coisa está boa ou se está ruim. No grosso modo, é isso. Então, o indicador é útil ou não, se ele tem relevância na performance de um processo. Esse é o grande ponto. A gente tem que tomar muito cuidado para não definir sistemáticas ou métricas de gerenciamento que se tornam muito complexas e perdem o seu propósito, o seu objetivo principal. Indicador é sempre bom. Número é sempre bom. Sempre pode ser útil. Mas também não adianta nada montar um sistema que tem muitos números, muitas análises e perde o seu propósito principal. O cuidado que a gente tem que ter, e aí vale para quase tudo que a gente faz na vida, é de focar na simplicidade. O simples funciona muito bem, principalmente dentro de uma empresa que é rica em processos complexos, em processos de comunicação, de interferência entre as áreas. Por isso é muito importante ser simples. Por isso a gente não deve criar muitos objetivos estratégicos. Por isso a gente não deve criar muitas metas para uma mesma pessoa ou para uma mesma equipe. Legal? Eu acho que o grande lance é ter metinhas, metas e metonas, né? Justamente. De curto, médio e longo prazo. É, e são metas estratégicas, metas táticas e metas operacionais. Essa é a tradução da Ana ali, metinhas, metas e metonas. É tipo isso. A estratégia, meu, da empresa, né? Depois ela desdobra em estratégias táticas, que se desdobram em indicadores e metas operacionais. É isso. Última pergunta para fechar da Monique, que está sempre aqui com a gente. Ela pergunta assim, Tiago, quando a empresa não mensura dados, não tem padronização, não usa nenhuma ferramenta, qual é o primeiro passo para implementar indicadores? Quando não tem nada pronto, o primeiro passo é definir quais são os cinco objetivos principais de uma empresa, da empresa. Diante disso, como mensurar esses objetivos? Quando você encontrar essas respostas, você já vai encontrar os seus indicadores, que é a maneira de mensurar os seus objetivos. E a partir daí, começar de forma consistente a apurar esse tipo de informação. Então, é um processo de controle que se inicia nesse momento. E aí, Vicente Falcone tem uma massa muito interessante que diz, quem não mede, não gerencia. Então, quando a gente não tem nada, como a Monique comentou, a empresa está sem norte algum. Ela não consegue saber se a performance do mês foi boa ou ruim. Não consegue saber se as expectativas foram atendidas. Enfim, muita chance de dar muita coisa errada. Então, o primeiro passo é começar. começar do básico, começar do simples, começar do mais alto, mais estratégico, para o micro. Sempre do macro para o micro. Legal, Monique? Olha, a gente terminou exatamente em ponto. Muito pontuais nosso primeiro dia de workshop. Quero agradecer a presença do Tiago. Amanhã, teremos convidados aqui com a gente na nossa tela. E a gente espera vocês. Quer dar algum recado final? É isso aí. Próximos encontros amanhã. Vamos falar sobre comunicação de metas e engajamento do time. E no dia 16, sobre garantia, o processo de garantimento, ou de aumento de chances de sucesso no alcance das metas. Eu não vou acompanhar os próximos passos, as próximas transmissões, porque estou indo para o Vale do Silício estudar sobre empreendedorismo, trazer mais conhecimento e conteúdo para vocês aqui, nossos alunos. E eu volto dia 27 ou 28 de lá com muita novidade e bagagem para contar para vocês. É isso. Vem workshop muito legal por aí. E o Tiago que vai estar nesse projeto, né, Tiago? É isso aí, galera. Bom demais estar com vocês aqui esse ano mais uma vez. Te vejo sempre e até mais.